Então gente, tudo bom com vocês? Eu decidi fazer esse vídeo porque muitas pessoas mandam mensagens pelo Instagram, comentários no YouTube, mensagens pelo Facebook também E já aconteceu até de pessoas não sei como, não me pergunto de como, descobrirem até o meu número de WhatsApp Não sei como essas pessoas descobriram, às vezes, raramente, até faz tempo que isso aconteceu Que eu não costumo passar, porque como é muita gente mandando mensagem querendo ajuda pessoal É muito difícil dar uma ajuda pessoal, tratar de cada caso com toda essa gente, é muita gente que precisa Então é por isso que nós temos canal no YouTube, por isso que nós temos página no Facebook, perfil no Instagram Porque a gente, através de vídeos, mensagens, consegue ajudar muita gente ao mesmo tempo Se eu fosse ajudar um por um, eu não ia nem viver mais Tem pessoas que infelizmente a gente nem consegue responder Então, eu quero falar com você que quer ser curado Muitas pessoas mandam mensagens querendo receber cura física, mas elas falam assim Eu pedi muita cura para Deus, estou pedindo a cura para Deus Ora por mim, tudo bem, mas como eu vou orar para uma pessoa que não crê? Mas como é que você sabe que ela não crê? Eu não estou dizendo que eu sei que ela não crê Acontece que ela pode não crê E pelo que ela fala, ela vai demonstrar se crê ou não Então, a pessoa, ela manda mensagem dizendo que pede para Deus Então, se ela pede, ela ainda não entendeu que a cura é dela Se ela ainda não entendeu, vai ficar difícil ela alcançar Então, deixa eu explicar para você o que é cura bíblica E eu vou orar no final por você, independente de qual problema você tem Eu vou abrir aqui, já está aberto Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31 Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra A igreja começou a ser perseguida E eles fizeram um clamor unânime, oração unânime Senhor, nos deu ousadia para pregar a tua palavra e tal Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus E Deus respondeu Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus Aí eles receberam uma nova unção Então, nesse momento de clamor, eles pediram Senhor, estende a mão para curar os enfermos E Deus respondeu com tremor Então, Deus quer curar os enfermos Eu estou falando aqui não de um caso isolado Em todo livro de Atos, você vê Mesmo que não tivesse tremor Você vê Deus respondendo Com cura divina Você vê Deus respondendo com milagres Eles oravam e as pessoas eram curadas Então, na igreja primitiva era algo comum E isso deve ser comum na nossa época também Porque o evangelho não mudou Deus não mudou Os mandamentos de Deus não mudaram Marcos capítulo 16 A partir do versículo 15 Nós vemos alguns mandamentos Como também em Mateus capítulo 28 Então, juntando esses mandamentos De Mateus 28 e Marcos 16 A gente vai ver Prega o evangelho Prega o evangelho Mandamento Batiza pessoas Mandamento Faça discípulos Seja discipulador Mandamento Cura de enfermos E expulsão de demônios Mandamento Tudo isso é mandamento O Espírito Santo O Espírito Santo batiza para sermos revestidos de poder Para operar sinais Pregando o evangelho Para sermos testemunhas Batista com o Espírito Santo Não serve para você girar no manto Cair no chão Ficar tremendo Gritando Ou falar em línguas Isso tudo tem Isso tudo faz parte Do Espírito Santo? Faz Todas as manifestações fazem parte sim Agora O Espírito Santo faz essas coisas Às vezes ele faz Agora Não é o propósito final Isso são evidências Algumas evidências Mas o propósito final não O propósito final do batismo do Espírito Santo É ser cheio de poder Para testemunhar Para pregar o evangelho Para quem quer ganhar a alma Tem gente que não é batizado do Espírito Santo Que não tem desejo de ganhar a alma E Deus vai dar poder para ganhar a alma Alguém que não quer ganhar a alma Aí porque não quer falar em língua Não Esse não é o propósito final Não é de acordo com o texto bíblico Então Se Deus quer dar poder para curar É porque ele quer curar Você está entendendo? Agora nós podemos orar por nós mesmos Se nós temos um direito bíblico De orar por nós mesmos Nós sim podemos orar por nós mesmos Para que nós venhamos a ser curados Porque a cura é um direito De todo aquele que é filho de Deus Antes disso eu vou ler Lucas capítulo 9 verso 1 Você vê Jesus dando o mandamento aqui Convocando seus dois discípulos Deu poder sobre todos os demônios Para curar enfermidades E enviou a pregar o reino de Deus E a curar os enfermos Ele fala de curar duas vezes aqui No verso 6 E saindo eles percorreram todas as aldeias Anunciando o evangelho E fazendo curas por toda a parte Eles anunciaram o evangelho E fizeram curas Expulsaram demônios Porque Jesus mandou Jesus mandou os doze E um capítulo depois Aqui no capítulo dez Ele manda os setenta Depois ele manda os quinhentos Em Marcos 16 Que só cento e vinte obedece E permanece até uma semana depois No dia de Pentecoste E recebe revestimento de poder Então Deus quer curar Jesus quer curar Não tem nenhum texto da escritura Nenhum Não tem nenhum texto da escritura Que Jesus fala No Novo Testamento Nenhum texto no Novo Testamento Que Jesus fala Que não quer curar alguém Não existe Você vai morrer procurando Você pode procurar O quanto você quiser Não tem nenhum texto Não tem nenhum texto Que fala que Jesus Não quer curar os enfermos Então o que nós precisamos entender É que a vontade de Deus Ela não muda Deus é imutável A palavra de Deus Diz desde o Antigo Testamento Que Deus Ele é imutável Ele não muda Ele não vai mudar Ele não vai mudar De forma nenhuma Quando nós entendemos Que a vontade de Deus Não muda Nós vamos crer Em todas as suas promessas Sem olhar nem para o lado Nem para o outro Sem titubear No Evangelho de Lucas Também diz Somente uma vez Um cara questionou Jesus Sobre a vontade dele Senhor Se quiser Ele não é leproso Se quiser Pode me tornar limpo Ele falou Quero Seja limpo Ele sempre quer Isaías 53 Versos 4 e 5 Diz assim Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si Ou seja Na cruz Isaías diz Que Jesus ia levar As dores E as enfermidades Doenças Jesus Ia levar Paralisia Ia levar O câncer Ia levar A AIDS Ia levar O vírus Do covid Ia levar O ebola A dengue A zika A chikungunya A microcefalia O nanismo Tudo isso Problemas psicológicos Mentais Esquizofrenia Autismo Síndrome de Williams Não importa Não importa Tudo 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 Jesus Iria carregar Na cruz É o que Isaías diz Temos que entender Que Jesus Se fez maldição Por nós Lá no Testamento Vai dizer Que Jesus Se fez maldição Por nós Presta atenção Se fez maldição Por nós Quando se entregou Para morrer No madeiro Está escrito É maldito Todo aquele Que seja Pendurado No madeiro Aí isso Já está em Deuteronômio E Paulo Ao falar isso Ele cita Deuteronômio Qual as maldições Deuteronômio E ainda E ainda Moisés E todas as outras doenças Que não estão escritas Nesse livro São maldição Da lei Mas Paulo Não diz que Jesus Se fez maldição Por nós E levou A maldição Da lei Por que você Está doente Não carregue A maldição Da lei Creia Que Jesus Carregou Verso 4 Verso 5 Diz aí Mas ele Foi ferido Pelas nossas Transgressões E moído Pelas nossas Iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas Pisaduras Nós Fomos Curados Pelo Pelo caminho Que Jesus Pelo caminho Que Jesus Percorreu Para nossa salvação Para nos Abençoar Pela graça Porque não merecemos Nada A gente merece Maldição Merece doença Merece morte Merece abuso sexual Merece roubo Merece perder tudo Merece Nossa casa Caia em cima De nós Merecemos A cruz Merecemos Ser esquartejados Nós merecemos Por causa do pecado O inferno O lago de fogo Enxovre O juízo de Deus Mas Pela graça De Deus Graça e favor Merecido Ele nos abençoa Com todas as bênçãos Espirituais E lugares celestiais Em Cristo Olha que bênção Isaías falou Que Jesus ia levar Dores e enfermidades Ou seja Mesmo que você Tenha uma dor Que não seja Uma enfermidade Não seja uma doença Até isso Jesus levou Olha que profundo isso O que precisamos entender É que Da mesma forma Que Jesus Carregou Da mesma forma Que Jesus Levou sobre si O nosso pecado Ele levou Ele levou a nossa Doença Da onde vem As doenças Do maligno Tinha doença Quando Adão e Eva Estavam na terra Claro que não tinha A doença Entrou por causa Do pecado Se Jesus Tirou o pecado De nós E nos vivificou E nos vivificou Nele Fomos vivificados Em Cristo Nossa natureza Mudou Nós nascemos De novo A Deus Natureza Pecaminosa Agora A gente ainda Está no processo De transformação Mas a expiação Ela é completa Ela não é parcial Ela não é limitada A expiação É ilimitada A expiação De Cristo Do pecado Da doença Ela não tem limite É só crer No evangelho O segredo É crer Que pela graça Nós recebemos Somos filhos de Deus Mateus capítulo 8 Verso 14 E Jesus entrando Na casa de Pedro Viu a sogra Dez-se jazendo Com febre Tocou na mão E a febre deixou Levantou E serviu Olha só Tem um outro Um outro texto Em outro evangelho Que fala que Jesus Repreendeu a febre Esse aqui É o meu livro Esse aqui também Incendiados Tem como eu repreender O livro? Não Por que? Porque ele não é uma pessoa Ele não tem personalidade Ele não é vivo É um objeto Tem como eu repreender Esse estojo Cheio de caneta? Do meu estudo Não tem Não tem personalidade Se Jesus repreendeu A febre Significa que era Uma personalidade Era um demônio Atos 10 38 Diz o seguinte Jesus Andou por todas as partes Fazendo o bem Fazendo o bem é o que? É o contrário De fazer o mal O contrário De fazer o mal é o que? Fazer a vontade de Deus Beleza Andou fazendo o bem Curando O que você cura? Doenças e dores Os A Bíblia diz Os oprimidos do diabo Está lá Atos 10, 38 Você pode conferir depois Atos 10, 38 Fala disso Que a doença É uma opressão Maligno Os oprimidos do diabo Quer dizer que toda doença É um demônio? Não Pode ser Pode não ser Mas toda doença Vem do inferno Vem do mundo caído Nós estamos no mundo caído Mas vivendo o reino de Deus Na terra Glorificando a Deus em corpo A alma e espírito Olha o que diz Versículo 16 De Mateus 8 E chegada a tarde Trouxeram muitos Isso depois que Jesus curou A soja de Pedro Trouxeram muitos Indemoniados E ele com a sua palavra Expulsou deles Os espíritos E curou todos Que estavam enfermos Para que se cumprisse O que foi dito Pelo profeta Isaías Que diz Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E levou as nossas doenças Jesus está dizendo Olha eu estou fazendo O que Isaías falou Que ia fazer Eu estou começando A curar os enfermos Esse é o meu caminho De traçar para a salvação Aí depois Jesus concluiu Tudo na cruz Você está entendendo? Finishing Está consumado O momento que ele falou Está consumado Está consumado Jesus levou No antigo testamento Antes Que Jesus chegasse A cruz Não era um direito Nosso Somos gentios Não era um direito Nosso ser curado Mesmo assim Se cressemos Ele ia curar Porque Ele ia se agradar Da fé Você está entendendo? Chega uma mulher Sirofenícia Para Jesus E ela diz assim Cura minha filha Né? A menina Estava endemoniada Beleza Aí Jesus Ele faz o que? Jesus disse A mulher É sirofenícia Ela não era judia Ele fala Não é lícito Eu dou o pão Que é dos filhos Para os cachorrinhos E ela diz Mas os cachorrinhos Também comem Da migalha Que cai Da mesa dos filhos Ele se agradou Da fé E disse Grande a tua fé Vai Tua filha Está curada Livre Completamente Então Então veja bem Olha Que mesmo ela Não sendo filha Ela recebeu Porque creu Agora Na salvação A Bíblia diz Que nós Pela fé Somos filhos Já nos tornamos filhos Adotivos Mas nos tornamos filhos Jesus deu uma lição De paternidade Para aquela mulher Ele falou Você não é filha Na verdade a lição Era para todos Que estavam ao volta Entendendo paternidade Você não é filha Você não tem direito Mas pela fé Eu te curo Porque eu sempre Quero curar Mesmo os não filhos Mas eu quero curar Porque o meu poder Será glorificado Glorificará o Pai Tá Marcos capítulo 5 É um dos Vários ensinos Que fala que a cura É pela fé Em outro texto Da escritura Você vai ver Jesus chegando Num povoado Numa cidade E ali não receberam ele Até ele vai dizer Que o profeta Não tem honra Na sua parentela Na sua nação Então Ele não consegue Fazer muitos Ele não pode Olha só Jesus não pode Fazer muitas maravilhas Naquele lugar Por causa Da incredulidade deles Tem gente Não é pela fé É pela vontade de Deus Tá Mas por que Jesus Não fez lá A Bíblia diz que ele não fez Porque eles não acreditaram Mas não criam Então é pela fé Deus em sua soberania Escolheu a fé Pra curar Então a pessoa tem que crer Tem que entender O que é crer Crer é diferente de esperança 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 é quando eu espero Que algo pode ou não acontecer Espero que algo pode Ou não acontecer E fé é a certeza Você vai ser curado? Ah eu espero que sim Não Isso não é fé Você vai ser curado? Ah tomara Não é fé Você vai ser curada? Ah eu Eu pretendo Não isso não é fé Você vai ser curado? Claro que eu vou ser curado Tu vai orar E eu vou te levantar Dessa cadeira de roda? De verdade? Claro Eu só estou esperando Tu orar Pronto Isso é fé Isso é fé bíblica Certeza Marcos capítulo 5 Olha só Versículo 24 E foi com ele E seguiu uma grande multidão Que o apertava E certa mulher Que havia 12 anos Tinha um fluxo de sangue E que havia padecido Muito com muitos médicos E despendido Tudo quanto tinha Nada lhe aproveitando isso Antes ainda pior Ouvindo falar de Jesus Veio por detrás Entra a multidão E tocou na sua veste Porque ele dizia Se tão somente Tocar nas suas vestes Eu serei curado E logo se lhe secou A fonte do seu sangue E sentiu no seu corpo Estar já curada Daquele mal E logo Jesus Conhecendo Que a virtude de si Me ia sair Voltou-se para a multidão E disse Quem tocou Nas minhas vestes Disseram Os seus discípulos Vês que a multidão Te aperta E diz Quem me tocou E olhava ao redor Para ver Quem eles fizeram Então a mulher Que sabia O que lhe tinha acontecido Temendo e tremendo Aproximou-se Prostrou-se Diante dele E disse-lhe toda a verdade E ele disse Filha A minha unção E a minha vontade Te curou Vai em paz Ser curado deste mal Foi isso que Jesus falou? Não Ele falou A tua fé te salvou Vai em paz Ser curado deste mal Jesus tinha esse costume Jesus tinha esse costume De dizer A tua fé te salvou A tua fé te curou Olha isso Muita gente pregando Contra Jesus Contrário Que Jesus dizia E cheio de autoridade De teologia Está aqui Simples de entender Abri meia dúzia de texto Para vocês Eu poderia aprofundar Esse assunto Que dava 10 horas de aula Lendo todos os textos Que eu conheço Ensinando profundo Com grego ainda Traduzindo do grego Vou traduzir só uma palavra Para você Mais de 120 vezes Novo Testamento A palavra Soso É usada É um verbo Soso Significa salvação E o significado é Salvação E cura De corpo Alma Espírito Salvação completa E a expiração Ela é limitada? Não Ela é completa Ela é ilimitada Você foi salvo? Você foi soso? Então é completo É no corpo Na alma e no espírito Essa mulher Ela ouviu falar de Jesus Quando Jesus Passar com a multidão Então o primeiro passo É você ouvir a palavra Ouvi falar de Jesus Que é o que eu estou falando aqui Depois ela creu De todo o coração Como é que eu sei disso Se o texto não fala? Porque ela falou Se tão somente Eu tocar na sua veste Eu serei curado Ou seja Ela só confessou Do que estava cheio Coração Coração já estava cheio De fé Ela ouviu falar de Jesus Creu de todo o coração E confessou com a sua boca Que confissão você tem feito? Estou doente? Está doendo? Tomara que eu seja curado? Será que Jesus Não quer me curar? Quando que Deus Vai me curar? Ai dói Dói aqui Ai 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 É essa? Eu vou ficar condenado A essa doença? Ai isso aqui é de pai De mãe De família É isso que você tem Confessado? Exclua essas confissões Peça perdão Por ter confessado isso Porque isso é anátema Confessar algo Ficar falando algo Isso é palavra torpe Sabe o que é palavra torpe? Palavra torpe É falar algo O contrário A doutrina da Bíblia Então se a Bíblia fala Jesus cura Você fala que não cura Isso é palavra torpe Se a Bíblia fala Dispulsão de demônios Você diz que não existe É palavra torpe Se o batismo do Espírito Santo existe E alguém fala que não existe Isso é palavra torpe Se alguém fala que Jesus Cristo Não é o Filho de Deus Sendo que Jesus é o Filho de Deus Isso é palavra torpe Isso é anátema É contra a doutrina bíblica Confesse Eu serei curado Jesus já me curou Eu fui salvo E lavado no sangue do Cordeiro Lavada no sangue do Cordeiro Eu sou livre E eu me aposto disso Porque eu sou filho Eu sou filho Porque Jesus levou essa maldição Isaías 53, 4, 5 Diz que Jesus levou Eu tomo posse disso Obrigado Jesus Isso é confissão Mesmo que ainda esteja doendo A Bíblia diz que a fé É pra crer A fé de crer Ela não é por vista Você não tem que ver pra crer Você não tem que sentir pra crer Você tem que crer Pelo que a palavra diz E isso vai se concretizar Mesmo que seja gradativo ou instantâneo Mas creia Às vezes eu oro Por uma dor de cabeça Demora dois dias pra passar Mas eu tô ali firme Confessando E vai diminuindo gradativamente Porque às vezes A gente não tá com a fé A ponto de bala E crê só pro gradativo A gente crê só pro gradativo Mas Deus é do instantâneo Então Se a gente querer pro gradativo Ele sendo justo Ele vai dar pro gradativo Deus é justo Deus é justo Por que Deus permite A pessoa morrer de câncer Deus é tão justo E às vezes a gente não entende A justiça dele Se a pessoa que tá morrendo com câncer Ela não crê Ela não vai ser curada Ela tem que crer Ela tem que crer Deus é justo Deus não vai Ai, tadinho Ele não crê Então Ai, eu não me aguento Vem cá O pai vai te curar Às vezes Ele pode fazer Mas não é uma regra De doutrina Raramente ele pode fazer Ele pode Mas ele não mima Filhos Só quando tem um propósito Ele vai fazer isso Então Deus quer Mas a pessoa tem que crer Tem que crer Senão Deus não vai fazer Tá Ela ouviu Ouviu falar de Jesus Você tá ouvindo agora a palavra Isso gera fé A Bíblia diz que não deve orar Pra aumentar a fé Fé veio pelo ouvir Ouviu pela palavra de Deus Crê de todo coração Confessou com a sua boca E tomou uma atitude Podia ser apedrejada Por ter fluxo de sangue Serviço também da multidão Por ser imunda Segundo a lei judaica Mas ela rastejou Eu vou ser apedrejada Não tem problema Eu vou tocar em Jesus Vai dar certo Ou seja, ela creu Tomando atitude Quando eu falar pra você Agora depois de orar Mexa a coluna Que você tava travado Levante da cadeira de roda Isso é sua atitude Vai Faz sua atitude aí De fé em nome de Jesus Tá Ela tomou atitude E quinto Qual foi o quinto passo de fé Ela testemunhou Quando Jesus perguntou Às vezes a pessoa tem medo De testemunhar Fiquei com vergonha Pra sustentar sua cura Você tem que ter os cinco passos Ouvi Crer Confessar Atitude Testemunhar Jesus me curou Recebi a impulsão de mãos Oração à distância Ou eu mesmo Orei por mim mesmo Porque Jesus já levou Minha dor Minha enfermidade Então eu tô livre É pela fé É pela fé 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 De antes Você vai ver Paulo falando da Santa Ceia Lá no final Ele vai falar o seguinte Eu vou até abrir lá Tá Vai ficar melhor Eu vou ler o texto pra você 1 Coríntios Capítulo 11 Onde Paulo fala Onde Paulo fala Da Santa Ceia Tá Eu vou ler o versículo 29 e 30 Tem que estar falando da Santa Ceia Esperar uns pelos outros Aquele que não toma De certa forma Vai tomar Onde está Para a condenação Você já sabe disso Isso já é Quase um jargão Vamos dizer assim Pra ficar dinâmico E o vídeo ficar mais curto Nas congregações Todo mundo sabe Porque toda Santa Ceia Se lê esse texto Pelo menos Em várias congregações Mas olha o 29 e o 30 Que quase não é ensinado Porque come e bebe indignamente Come e bebe Para sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor Esse discernindo No grego É diacrino Que significa De não ter conhecimento Tá Não discernindo O corpo do Senhor Não discernindo A plenitude Do que foi feito No corpo dele Na cruz Ao nosso favor Pela graça Por causa disso Há entre vós Muitos fracos E doentes E muitos que dormem Essa palavra doente No grego Do verso 30 É arostos Que significa doença física O que Paulo está ensinando A pessoa está doente Fisicamente Está com dor Fisicamente Porque não discerniu O corpo do Senhor O pão não é o corpo O vinho Da Santa Ceia O cálice Não é o sangue Quando eu participo Do sangue Eu demonstro Que creio No que ele fez Na minha alma Me livrando do pecado Quando eu participo Do pão Eu demonstro Que creio No que ele fez No meu corpo Levando dores E enfermidades Mas muitos lugares Ele ensina Que Santa Ceia Na Santa Ceia Só fala do pecado Não fala da doença Aí por isso Que muitos estão Fracos, doentes Outros que dormem Dormindo espiritualmente Fracos espiritualmente Mas o doente Aqui no grego É fisicamente Doença A pessoa está doente Porque toma a ceia Eu não estou dizendo Que você não deve tomar Se você é crente Você deve tomar Crente Jesus Tome Mas quando ela não entende A cura de Cristo Que foi feito Através do corpo De Jesus Deslacerado Por nós A pessoa fica doente Tem que crer Precisa crer Entender e crer Você está entendendo? Aí Paulo fala Do espinho na carne Muito cara Doidão Aí está ensinando Que isso é doença Que Paulo era mãe Que Paulo tinha Problema de visão Porque escrevia Com letras grandes Ai meu Deus Eu sou triste De ouvir Isso é pior Que um quadro Arranhando Não tem nada a ver Paulo orava Pelo enfermo Se combatia Enfermidades O tempo todo O tempo todo O tempo inteirinho E quando ele fala É que as pessoas Não estudam tudo Quando ele fala Do espinho Foi me posto O espinho na carne Que por três vezes Eu orei 2 Coríntios capítulo 12 Que por três vezes Eu orei E tal Pra que se tirasse de mim Deus disse A minha graça Te basta Ele é doente Ele estava doente As pessoas dizem E Jesus falou A minha graça Te basta Sim A graça Que curou A graça Não curou Na cruz Então Está contraditório Isso aí Está sem nexo Sem nexo A graça O mensageiro De satanás De satanás Para não Esbufetear Aquela palavra Mensageiro No grego É Andeus Anjo Anjo De satanás É o que? É um demônio Um anjo caído Aí ele fala Aí eu padeci perseguição E isso Ele cita Que foi açoitado Que foi apedrejado Que apanhou Que foi perseguido Que foi preso Mas Ele não fala de doença Não fala de dor Só fala de perseguição O mensageiro de satanás Foi imposto Foi colocado Para ele padecer Perseguição Não Para que só foi Com uma dor de cabeça Com um problema de visão Ou com um problema de saúde Isso não existe Agora é tudo pela fé Paulo é um ser humano Se ele crer Ele era curado Quando aconteceu alguma coisa Se não Igual eu e você Eu fui curado De vários tipos De enfermidades Escoliose Hernia umbilical Astigmatismo É Eu tinha que usar óculos Não preciso mais Minha garganta fechava Quando chegava o inverno Aqui no sul Muito frio Amidalite Fechava Uma vez eu tinha que ficar No hospital Cinco dias sem comer Só no soro Os primeiros dias Só no soro Porque não entrava nada Até para engolir a saliva Ardia Parece uma faca É Bronquite Sinusite Bronquiolite Asma Alergia Cephaléia Dor de cabeça Enxaqueca crônica Absurda Transtorno explosivo Intermitente Problema psiquiátrica Eu tinha Não tem cura Mas eu fui livre Completamente Autismo Grau mais leve Os médicos Na época Quando eu era criança Achavam que era Imperatividade Não prestar atenção Desse de atenção Mas depois a minha mãe Foi me contar Anos depois Já adulto Ela não Filho Tu tem autismo Estou te falando agora Tu tinha autismo Leve Não tem mais Acabou Fora outras coisas Que eu tinha Jesus cura E eu vou orar Por você agora É só você se apostar Entender que Cristo Levou sobre si Você não precisa mais carregar Porque você é filho de Deus Esse é um direito seu Pela graça de Deus Graça é favora e merecido Não importa a doença Eu não preciso nem citar a sua doença Não importa O negócio é você crer Doença ou dor Bota a mão Onde você se sente dor Pai Em nome de Jesus Cristo Eu repreendo Paraliso Bloqueio Desfaço Cancelo Toda a obra Satânica Diabólica Na vida dessa pessoa Todo espírito de enfermidade Todo demônio Toda obra E todo sintoma De dor ou doença De qualquer mal Não importa Se afetou músculos Os ossos Os órgãos Não importa o que seja Saia no nome de Jesus Completamente toda dor Eu expulso no nome santo De Jesus Agora Toda doença E toda dor Se você não via Veja agora Se você não podia Mexer a coluna Se agachar Se abaixar Faça isso agora Pela fé Faça o teste Quarto passo de fé Vai confessando Em nome de Jesus Que você foi livre Que Jesus levou Sobre si Suas dores e enfermidades Em nome de Jesus Cristo Filho de Deus Altíssimo Aleluia Glória a Deus Vá buscando Vá buscando Procurei Procurei Sumiu 50% A dor Bota nos comentários Testemunhando Quinto passo É testemunhar Creia Confesse Ó saiu pouquinho Não tem problema Você vai confessando Todo dia Assiste essa mensagem De novo pra você Pra sua fé aumentar Esses ensinos Precisam estar fixados No seu coração Pra gerar mais fé Por isso você tem que ver Esse vídeo Quantas vezes for necessário O bom é ver uma vez na semana Pra tua fé Tá sempre avivada E você ir decorando Os ensinos Da palavra de Deus Quando Jesus derrotou Satanás e Mateus 4 Lucas 4 Num tentação do deserto Ele venceu com a palavra Ele dizia Tá escrito Tá escrito Tá escrito Quando eu fico Com uma dor de cabeça Com uma gripe Eu digo Tá escrito Se fizeria 53 E tem que sumir E sumir E eu sou livre Eu ensino isso Pelo Brasil todo Rodo o Brasil todo Ensinando sobre cura divina Pregando em cruzadas E eu vejo cego ver Mudo falar Surdo ouvir Coxo paralítico andar Já vi dois mortos ressuscitarem E outras maravilhas mais Que eu vejo Deus fazer Você tá entendendo? Você tá entendendo? Por isso que eu decidi fazer Esse vídeo sem corte Sem edição Sem nada Espontâneo Decidi fazer agora Porque eu quero te ensinar Porque muita gente Manda mensagem E você tem que enviar Essa mensagem Pra muita gente Pra aprender sobre cura Serem livres E os testemunhos Estão nos comentários Eu vou colocar aqui Na descrição do vídeo Esse é o primeiro vídeo Eu vou colocar Mais uns Uns quatro vídeos Que vão edificar Eu vou botar uns cinco vídeos Que vão aumentar Muito a sua fé Vendo milagres Eu vou botar vídeos De milagres Talvez eu coloque Até mais vídeos Depois eu vou decidir Tá? Tô fazendo espontâneos Rapidão Pra abençoar tua vida Mesmo Eu quero abençoar Muito a sua vida Assiste esses vídeos Depois você vai ver Leia toda a descrição Tem link Do meu Página do Instagram Facebook Se eu não me engano O e-mail tá ali Vou colocar também O grupo Telegram Onde eu estou ensinando Dicas sobre evangelismo Gratuito Exclusivo Hoje eu tenho Mais de duzentas pessoas Nesse Não é um grupo Perdão Canal Telegram Mais de duzentas pessoas No canal Telegram Tá bom? Baixa o Telegram Rapidinho Vai lá E Deus vai te abençoar Vai te usar muito No nome de Jesus Seja livre De qualquer mal Não existe doença Que Jesus não queira curar Não existe dor Que ele não queira curar O negócio é você? Crê Deus abençoe Seja livre Legenda por Sônia Ruberti